1, 2, 3. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vocês vão ouvir o Mike, Mian, vocês vão ouvir o gatinho, o Mike e Mian, vocês vão ouvir a máquina batendo, ó. Bom, vou mostrar pra vocês o meu café da manhã. Eu tô de jejum, tá? Ontem eu fiz jejum, decidi fazer jejum. Comecei a fazer jejum às duas horas da tarde e ele tá aqui, ó. Ele achou um canudinho, ele quer brincar. Eu decidi fazer jejum ontem porque eu preciso me organizar de novo, sabe? Preciso organizar meu organismo de novo. E o jejum, as pessoas falam, inclusive o pessoal da nutrição fala, não é bom fazer jejum, que não sei o quê, não sei o quê, mas o jejum ele me ajudou muito, então eu continuo. Às vezes eu faço, duas, três vezes por semana eu faço. Vou comer um pedacinho de queijo. Vou passar requeijão na minha tapioca. Cara, tem um bolo aqui na minha frente, acredita? Mas eu vou me segurar e não vou comer. Ó. Requeijão na tapioca. E vou comer o queijinho separadinho. Esse requeijão, ele é tão denso, olha. Ele é da Itambé. Bom, né? E vou comer também uma pera, porque eu tô sem mamão. Hoje é dia de fazer que você compra. Então, hoje eu compro mamão, que eu adoro. Vou passar esse restinho de requeijão no meu queijo. Bom, gente, e de fruto eu vou comer essa pera aqui, vou cortar com a mesma faca, que acabou o mamão. E todos os dias eu coloco uma pera assim na minha alimentação. Eu vou tomar meu café da manhã primeiro. Ah, deixa eu falar pra vocês isso. O que que acontece? Quando a gente, depois de longos períodos sem se alimentar, o ideal é a gente comer uma coisa salgada. Pro corpo ir se acostumando, né? Pro nosso organismo ir se acostumando com a alimentação e a glicemia ficar normal e não dar aquele pico. O que que acontece? Se eu comer uma pera que é super docinha. Agora, a minha glicemia vai lá no alto pra, né? Pra dissolver logo esse açúcar dessa pera. Então, antes de comer a pera, eu vou ter que comer o leite com café e a tapioca, que é doce, mas não é tão doce igual a fruta, né? Eu queria mesmo comer a pera, que ela tá aguadinha, etc. Eu tomei água, mas eu ainda tô precisando de líquido, né? Então, sempre... Ó, por isso que primeiro é a comida, depois é a sobremesa, tá? Isso daí eu aprendi na nutrição. Primeiro é a comida, depois é a sobremesa, tá bom? Não come o doce antes do salgado, porque aí você vai ter um pico de insulina, tá? Entendeu? Então, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos comer. Sai, Mike. É que ele do nada me dá uma mordida, sabe? Ele tá com canudinho, ele achou. Vamos lá. Ai, que delícia. Eu amo queijinho com café. Eu lembro de quando eu trabalhava no supermercado. Quando eu trabalhava no supermercado, eu deixava pra comer lá no mercado. Não que o mercado dava comida, não dava. Mas é que eu passava... Eu tinha uma situação tão feia, gente, tão feia, que eu realmente não tinha comida em casa. O dinheiro que eu ganhava, eu comprava o leitinho do Rafa, que morava só eu, Rafa. E... E eu não tinha dinheiro pra comprar mais nada. Mas eu comprava o leitinho do Rafa, pagava aluguelzinho, água e luz, pagava a prestação de uma moto que eu tinha. Não sobrava pra comprar nada. Então, eu não comprava comida, assim, mistura, né? Eu comprava um saco de arroz e ia comendo arroz puro, né? Nas refeições. O Rafael comia na creche. E eu comia no mercado. Eu chegava lá, tinha um cafezinho. Sempre pra gente tomar, tem um cafezinho, qualquer mercado, né? Aí eu ia lá na padaria e falava pra ele me dar um pedacinho de queijo. Ele me dava um pedaço assim, só que maior. Era o meu café da manhã. Na hora do almoço, eu ia na casa da minha mãe, ou eu ia em casa e o que eu falava? O que eu fazia? Eu passava na minha mãe, eu pegava uma misturinha, chegava em casa e almoçava com o arroz que eu tinha. Aí eu passava na minha mãe e tomava um cafezinho. Depois eu ia pro serviço lá e tomava um cafezinho. Depois o café da tarde era queijinho de novo. A janta. Às vezes eu jantava, às vezes não. Tomava o leitinho do Rafa, etc. É... Naquela época era... Era complicado. Hum... Amo. Mas a vida da gente... Vai dando as dificuldades pra gente, pra gente ficar mais forte, né, gente? Pra gente fortalecendo. Eu acho que se eu não tivesse tido essa... Essa base que eu tive, eu seria uma mulher muito fraca. Graças a Deus, eu fortaleci fazendo... Quando essas coisas vai fortalecendo, gente. É... Uma mulher... Eu conheço muitas mulheres que não ia aguentar viver o que eu vivo, não. Eu conheço muitas mulheres que eu não conseguiria ter quatro filhos, dar conta de casa, comida, marido, trabalhar fora. Não. Isso daí é pra qualquer uma, não. Isso daí vem de... Né? E eu também conheço mulher muito mais forte do que eu também, que fizeram muito mais do que eu já nessa vida. Porque eu sou só uma mostardinha, né? Um grãozinho de mostarda. Porque tem gente... Meu Deus do céu. Você fala assim, porra, né? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou terminar de tomar meu cafezinho, minha tapioquinha. Ai, gente, eu acho que a tapioca tem cheiro tão ruim. Mas é bom que aí eu não como lactose, né? Hum! Esse queijo tá tão gostoso, que eu vou comer mais pedacinho dele. Hum! Deixa eu te mostrar... O que minha sogra mandou pra mim. Olha. Olha. Mas eu não vou comer, não. Só... Eu tô vendo que o cheirinho isso aqui... O cheirinho, né? Olha. Olha isso. Eita, nossa. Olha. Vou pegar aqui com a mão, não. Olha isso, gente. Isso deve tá... Tão bom. Mas eu não vou comer, não. Eu vou manter essa semana na dieta e no jejum. Preciso enxugar aí uns... Uns quilinhos aí, porque eu tô... Tô precisando enxugar mesmo. Então, essa semana eu vou pegar firme no jejum e na alimentação. Vou botar a cabeça ao normal. Tchau, meus amores. Um ótimo domingo pra vocês. Ah! A Cláudia e a Vitor na casa da avó. Por isso que tem aí esse bolinho aí. Um beijo, gente. Fica com Deus. Bom domingo pra vocês, pra família de vocês. E até já. Tchau, tchau. 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 Tchau.